Vem fazer a tomada virada Virou? Virada é nóis, viu? Só dá nóis agora Vem fazer o contrário a tomada Vem fazer a tomada Virada, tem ela pra entender Olha ela aí, ó É negona Curtindo, olha lá, fica Aquela ilhotinha ali, ó É ela, ó Linda, morena Olha lá O rio de papo O rio de papo O rio da gente Tá O rio da gente O próximo rio da gente Vamos lá Tem fiesta não? Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL